Muito boa tarde, vamos dar início à coletiva pré-jogo, técnico Luizinho Lopes, primeira pergunta, repórter Cláudio Santos, Rádio Cidade. Boa tarde, Luizinho. A pergunta que chega com relação, qual a avaliação que você faz em termos táticos para o Brusque começar essa temporada da Série B? Cláudio, boa tarde. Nós fizemos uma pré-temporada, fizemos alguns amistosos, entramos no campeonato catarinense, fomos evoluindo, terminamos ritmando bem, modelo de jogo bem definido, Copa do Brasil também, é dar continuidade e agora sim, chegando alguns novos jogadores, algumas individualidades chegaram, às vezes a gente gera algumas adaptações, alguma característica de algum jogador, mas de uma forma geral a essência é a que foi apresentada nas finais do campeonato catarinense e dá continuidade, a gente potencializar o que nós vínhamos fazendo, sobretudo nesse trecho final da competição. Boa tarde, Luizinho. José da Rádio Araguaia. Luizinho, Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque vai encerrar essa primeira rodada, o que você pode falar um pouco dessa primeira rodada dos jogos que já ocorreram pela Série B? Jogos parelhos, muita competitividade, adversário jogando fora de casa e vencendo a partida, dinâmica da Série B, grandes jogos, ótimos treinadores envolvidos nas partidas, atletas também, o nível técnico muito bom. E ficamos aí, assistindo de camarote todos os jogos, observando de tudo um pouco, principalmente o que a gente já tem na sequência, priorizando assistir, por exemplo, Curitiba, Goiás, Santos, equipes que a gente vai ter nesse trecho agora de 5, 6 jogos, para a gente já estar bem ambientado quando for enfrentá-los. É uma expectativa enorme para que a gente possa, ao final dessa rodada, fazer a nossa parte bem feita. Boa tarde, Luizinho. Véspera de estreia e gostaria de saber sobre os jogadores que estão no departamento médico, que informações você tem do departamento médico, quais as lesões desses jogadores que não vão poder estrear e perder, talvez, até as primeiras rodadas. Os gêmeos e o Cristóvão já estão aptos, clinicamente falando, porém, como foram reincidivas, eles foram para o sacrifício, para a última partida contra o Criciúma, foram extremamente comprometidos, guerreiros, abdicaram de qualquer tipo de problema maior individualmente, falando em prol do coletivo, e aí houve um desgaste maior em cima do que eles já vinham tratando com relação a questões musculares. Então, a gente teve esses 15 dias aí para recuperá-los de maneira ótima, e treiná-los também. Hoje eles já estavam em campo, porém, não vão estar junto conosco nessa partida. A partir da próxima, sim, já estarão à disposição. O Luiz é um cuidado especial, que nós precisamos ter com ele, devido à cirurgia que ele fez no ano passado, nada tão grave, mas é uma questão de cuidado mesmo. Temos a chegada do Marcelo, que vai suprir esse ajuste que nós estamos fazendo com relação ao Luiz Henrique para essa primeira rodada. Também esperamos que na próxima esteja apta à disposição. E já o Mattson, ele teve um desgastezinho muscular mais pontual, e a gente está analisando, aguardando se vai precisar de um tempo maior ou menor de recuperação. Hoje é segunda, isso ocorreu no final de semana. Estamos aguardando ainda o BM atualizar exatamente como vai ser procedido a questão do Mattson, mas adianto que não é nada grave também. Luiz Henrique, por ser o primeiro jogo, tanto para o Brusque quanto para o Mirassol, dá para se dizer que vai a cegas a esse jogo. De que maneira se preparar se você ainda não tem todo o conhecimento do Mirassol, porque também é o primeiro jogo? Claudio, eles ficaram um bom tempo sem jogar e observaram os nossos jogos, com certeza. É o passo que eles saíram um pouquinho mais cedo do Campeonato Paulista, a gente foi para as finais, semifinais, final. Então, com certeza, eles observaram, assistiram os nossos jogos. É um clube muito estruturado, muito organizado. É uma comissão muito bem preparada. Com certeza, analistas que filtraram tudo com relação a nossa equipe. O Mirassol tem uma equipe base bem definida, desde o ano passado, o Campeonato Paulista, tem alguns atletas ali que eles têm se perpetuado, goleiros, dois zagueiros, os três meio campistas, os três atacantes, eles têm um posto até então de titularidade. Então, não é bem as escuras, obviamente que eles podem apresentar novas situações, algumas adaptações às suas ideias, ao modelo de jogo. Mas com relação às individualidades, quem vai iniciar a partida, eu acredito que a gente vai acertar 99% ou 100% de quem vai iniciar a partida do lado deles. Luizinho, em relação aos reforços para a Série B, vários deles chegaram ainda durante o Campeonato Catarinense, já vem treinando com a equipe desde antes desse final de Catarinense. Gostaria de saber como está a adaptação deles, tanto física quanto tática, nessa mudança para a Série B, levando em consideração também que a gente precisou dessa adaptação dos jogadores na pré-temporada de 23 para 24. Sim, chegaram seis, sete atletas, e é nítido que a gente tem uma metodologia muito bem definida, que requer uma adaptação, e a adaptação, por vezes, às vezes precisa de um pouco mais de tempo. Alguns mais adaptados, outros nesse processo que você mesmo citou, que os que chegaram precisaram passar. Isso é natural, vai de atleta para atleta, de característica. Alguns já vieram com uma característica bem própria das nossas ideias, alguns para a gente adaptar, e a gente criar novas situações de acordo com a característica individual de cada um. Fisicamente, todos os hábitos, todos bem, todos estavam atuando, se não jogando, mas treinando com as suas equipes, então nenhum com nenhum déficit físico, todo mundo numa boa ordem. E aí, com relação à questão tática, é como você bem frisou, que era Deus que eles se adaptem rápido na hora dos jogos, e ter paciência para os que não se adaptarem de prontidão, para seguir o processo, uma competição muito longa. Foi bom eles terem chegado cedo, já estão treinando há um bom tempo, deu para entender bem do que a gente faz no dia a dia. E agora vão conhecer o nosso vestiário, a nossa pré-eleção, a nossa análise do adversário, a nossa energia no dia dos jogos, para que comece uma ambientação também comportamental, psicológica, disciplinar, digamos assim, também. Foi um tempo longo só de treinamento, eles não venciaram o vestiário conosco com o jogo valendo, apesar de que alguns estavam lá em Criciúma, mas agora sim, agora está todo mundo junto, todo mundo à disposição para a Série B, e fisicamente todo mundo numa ótima condição, digamos assim. Agora cabe se achegar, como se diz lá no Nordeste, e se entrosar ao máximo possível para unir forças com esse grupo que já estava, e a gente possa estar com mais armas à disposição para a guerra. Obrigado, professor. O Bruce Kimirasson, nesta terça, às 21h.